Pelo menos segurar o ímpeto do Nauta, por enquanto. Leandro Carvalho! Ih, rapaz, entrou um cachorro dentro do campo. É um cachorro da polícia, hein? Rembrandt. Um policial canino dentro de campo. Calma, com calma, ele vai sair. Quase atrapalhou a linha de jogo. E essa raça é da brava, viu? É pastora não, né? Rembrandt, só um complemento importante aqui. Tem presença de policiais por todos os aflitos, né? Já pra evitar uma confusão parecida com o que a gente teve no primeiro turno. Quando o Retro venceu o jogo e teve uma briga muito grande entre torcedores do Nautico e jogadores também. Não aparece nenhum policial, né? Ele é parceiro com algum policial. Tá entrando ali um policial em campo agora. Ih, ele queria ir à bola. Ah, ele queria ir à bola, rapaz. Aí fez a festa da galera. Será que ele vai levar pro gol? Melhor em campo. Quero ver alguém tomar a bola aí. Lembra? Será que ele vai cruzar o campo e entrar lá no outro gol? A torcida do Nautico, que tava vaiando, agora tá aplaudindo o cachorro. Que momento, hein? Que momento nessa decisão de campeonato pernambucano. O policial trouxe até uma outra bola pra sugerir a troca com ele ali. Ó, vamos trocar a bola aqui, ó. Ele entregou lá pro parceiro dele. Entregou o quê? Tá com ela ali, firme. Já temos o craque do jogo, viu? E missão pro Juan e pro Victor descobrir o nome do craque do jogo aí. Tá com ela ali. Tá com ela ali. Tá com ela ali.